Fala, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui de volta, dessa vez para falar da carteira ISD para fim de fevereiro e, obviamente, comigo, Rafa Dortas. Tudo bom, Bruno? E aí, tudo bem? Tudo certo. Tudo ótimo. Antes da gente entrar na modificação da carteira, que foi feita no Rio de Janeiro para fevereiro, acho que vale só comentar, né, Rafa, um pouquinho de como está a exposição setorial, a gente relembrar aqui para o pessoal, então, até porque saíram alguns resultados, então a gente está ali no meio da temporada de resultado aqui no Brasil e alguns dos papéis, alguns ativos da carteira ISD reportaram, já divulgaram seus resultados, então acho que vale fazer um recap aqui sobre isso. Bom, primeira coisa que a gente gostaria de destacar, a carteira está mantendo a exposição ao segmento financeiro através de Itaú e Porto Seguro. O resultado de Itaú, inclusive, deixou a gente até mais confiantes, até porque a temporada de balanço de bancos, ela se mostrou, enfim, bem peculiar, vamos colocar desse jeito, com tendências bem específicas, quando a gente olha cada banco privado e próprio Banco do Brasil. Então, a gente está mais confiante na tese de Itaú, está negociando alguma coisa próxima a sete vezes e meia, sete vezes de preço-lucro, o que historicamente é realmente muito baixo. E também Porto Seguro, os resultados, a gente espera que os resultados evoluam muito bem, a gente tem visto, acompanhado os dados da SUSEP e, de fato, as tendências, elas mostram uma recuperação importante para o business, para o modelo de negócio da Porto. Além do setor financeiro, falando um pouco de Itaú e Porto, acho que vale a pena relembrar a composição. Areso, dentro do segmento de alta renda, Indraer, em bens de capital, Localiza, na parte de aluguel de veículos, Raidrogazil, consumo de varejo, mas ali, obviamente, um varejo mais defensivo, na parte de farmácia. Raizem, que também, recentemente, a gente mandou um relatório, também atualizando bastante alguns pontos ali importantes da tese de raiz, principalmente o segmento de açúcar e etanol. Santos Brasil, Infraestrutura e WEG, que também já reportou resultado. O resultado, aliás, viu bem acima do que a gente esperava. E a gente agora vai falar de quem entrou na carteira este mês, não é, Rafa Dortas? De quem entrou e quem saiu. Verdade. Saiu o cotorial, entrou a Sabete. Belíssimo ponto. E do lado de ISD, o que que... Bom, a Sabesp, naturalmente, pelo próprio setor, né? Saneamento já tem bastante coisa ali implícita. Já tem um mega PIO ISD, né? Exatamente. Mas o que chamou muito a atenção de vocês, especificamente a Sabesp? Então, pessoal, sobre Sabesp, a tese ISD é a seguinte. Atividade por si só, já tem muito a PIO ISD, atividade de saneamento. A Sabesp é a maior empresa, é a empresa que mais investe no Brasil em saneamento. Cerca de 33% de tudo que é investir em saneamento no Brasil, a Sabesp faz. A Sabesp, há muitos anos, já faz o relatório anual de sustentabilidade. Geralmente, a gente vê as empresas com esse movimento de 5, 10 anos. A Sabesp faz isso há 15 anos. Então, mostra que ela está há muitos anos olhando para o tema. E aí, eu vou destacar, dentro do que é relevante para a Sabesp, o que a gente entende que são boas práticas ISD. Então, o primeiro ponto é que eles... Muitas empresas estão olhando, estão fazendo atividade de responsabilidade social, engajamento, que não conversam muito com a atividade econômica da empresa. A Sabesp faz diferente. Eles levaram condições de saúde positivas para mais de 15 mil famílias no Brasil. Eles também acabaram ajudando na despoluição de vários rios aqui em São Paulo, principalmente o rio Tietê, que fica no município de São Paulo. E, em 2021, eles pegaram as famílias, 320 mil famílias, que estavam em situação de maior carência social e passaram a dar um benefício de tarifa subsidiada para eles. Além disso, outro tema que a gente acha interessante para esse setor, que é um setor de serviço público, ele tem muita interação com o usuário de serviço público. Então, falando um pouco de atendimento ao usuário, satisfação do cliente. Eles têm 407 agências instaladas em 375 municípios que eles atendem aqui em São Paulo. O atendimento deles é 24 horas. Eles também têm, além de ter atendimento por telefone, eles também têm um atendimento móvel, onde as vans ficam estacionadas em diferentes localidades do estado de São Paulo. Os serviços de atendimento deles também estão olhando para o tema de acessibilidade. Então, tem um serviço de atendimento em comunicação em Libras. E eles têm um programa, uma pesquisa muito forte de satisfação do cliente. Então, logo depois que o cliente é atendido, eles têm ali uma pesquisa pós-serviço. Eles já captaram, em 2021, mais de um milhão e meio de feedbacks dessa pesquisa. E com esses feedbacks, eles melhoram no atendimento. Outro tema que eles também fazem, muito em conjunto com o consumidor, com o usuário final, é melhorar o consumo de água. É que ter programas, práticas de educação ambiental, para que o usuário final deixe de consumir tanta água e consiga ter um uso eficiente dos recursos. Outro tema que a gente acha interessante, que a gente fala, poxa, a Sabesp, por ser saneamento, tem um ângulo muito forte em ESG? Tem, mas a Sabesp também tem um impacto muito alto quando a gente fala de mudanças climáticas. O próprio tratamento da água, a atividade toda da Sabesp, primeiro, consome muita energia e, segundo, eles também, o lodo, ele emite muito metano e o metano é um gás super poluente. Então, o que a Sabesp faz? Ela otimiza as operações de estação de tratamento do esgoto para reduzir as emissões. Eles também têm um programa de instalação de energia solar que eles querem atingir cerca de 40 megawatts até 2023 para que eles consigam consumir energia de fonte renovável, ao passo de que hoje, nos últimos anos, eles estavam consumindo energia não necessariamente renovável. Então, falei um pouquinho para vocês, assim, das ações no viés social, no viés ambiental. Eles têm uma tradição, a gente até pode chamar uma tradição, em relatórios de sustentabilidade e era um pouco isso que eu tinha para o Call de Sabesp. Boa. Então, complementando o ponto da Rafa, eu vou falar um pouco mais da questão de fundamento da empresa. Bom, acho que o primeiro ponto que todo mundo sempre levanta é a questão da privatização. Hoje, no múltiplo atual e o múltiplo que a gente olha é uma referência de valor da firma e do ativo regulatório, da base ativo regulatório da Sabesp, a gente está vendo a Sabesp hoje muito próxima ali a alguma coisa 0,75, valor da firma, né? Contra, como referência da base regulatória, ativo regulatório. Na nossa visão, esse múltiplo, ele mostra a Sabesp ainda como uma empresa estatal, ainda é muito próxima ali dos pares, só que, de fato, a Sabesp vai ter uma probabilidade maior ao longo desse novo governo aqui de São Paulo de ser, do evento, de ser privatizado. Obviamente, é um processo, não é rápido, não é trivial, mas existe uma probabilidade de ser construído essa trajetória até a privatização da Sabesp. Esse é um ponto, porque a gente enxerga uma Sabesp privatizada privatizada, saindo de 0,75 para uma vez o valor da firma contra o ativo regulatório. Só aí você tem uns 45, 50% de potencial de retorno. Enquanto isso, a própria mudança de CEO que a Sabesp realizou e o novo CEO, o André Salcedo, com baixa experiência, enfim, no segmento, no setor de saneamento, lá no BNDES, em um novo time executivo, a gente acredita que, por execução desse novo time, a Sabesp já conseguiria melhorar os seus resultados operacionais enquanto é criada, enfim, essa tentativa, esse processo de privatização. Então, na visão de mercado, na nossa visão, quando você junta as duas discussões, você pode ter um que a gente chama de encarrego, uma geração de resultado orgânica da companhia ao longo dos próximos anos melhor e com algum potencial ainda desse processo de privatização acontecer. Por isso que, do lado de fundamento, acho que faz bastante sentido olhar também para o case Sabesp. É isso, Rafa D'Ortas? É isso. Então, fechado. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Obrigada. Pessoal, se você gostou do vídeo, curte, encaminha para quem você acha que pode gostar. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Vai estar aqui embaixo o link para o relatório da carteira ESG. Lembrando, temos SIM, temos uma Alcap, temos a carteira de VDR, enfim, tem várias outras carteiras aqui do BTG Pactual para você olhar e ver quais são as principais teses, tanto setoriais quanto nomes específicos que a gente está, nesse momento, favorecendo. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, pelo tempo e até o próximo vídeo. Um abraço. , tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto